Conversar com a moradora que nos chamou, muito tempo que essa rua está assim, nunca chegou ninguém para fazer nada. Muito tempo, a gente ajeita as casas, quer uma coisa melhor para as casas da gente que está, e aí a rua como é que está? Muitos anos disse que ia ser calçada e não calça, passa anos e anos e não falo calçamento. Estou aqui no bairro da Catingueira, pertinho da rua João Severino da Silva, e é uma área aqui muito esquecida. No início do bairro da Catingueira, a gente vê o esquecimento total, é lixo, é esgoto, é a primeira rua da Catingueira. Primeira rua, então fica na frente ao seu caso um esgoto estourado, e a pedefina é horrível. Horrível, terrível, a gente está sem se alimentar direito, a gente está praticamente sem dormir, porque os esgotos estouraram todos. A situação é muito crítica mesmo, e além disso as crianças ainda aproveitam esse lado aqui, olha, esquecido da Catingueira, logo no início do bairro, para poder jogar bola. Está aqui um campinho pequenininho, junto com animais, junto com água de esgoto ali do lado. Eu queria fazer um apelo, gente, para as autoridades, né, olhar para a gente aqui na rua Antônio Guilhermino, porque a rua é muito, tem muita sujeira. Os moradores aqui da rua Antônio Guilhermino nos chamou até aqui para mostrar a situação dessa rua. É a rua sem calçamento, muito desorganizada, tal. É porque a gente aqui é sem calçamento, né, que nem todo mundo aí está vendo, a gente precisava de tirar essa cerca, né.